Olá, seja bem-vindo ao Formulando Podcast, o novo projeto do Programa de Educação Tutorial do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará, PET-UFC Farmácia. Neste podcast vamos abordar assuntos ligados à farmácia e atuação do farmacêutico. Neste quarto episódio iremos dar enfoque à residência farmacêutica cardiopulmonar ofertada no Hospital de Messejana, fazendo uma abordagem geral sobre esse assunto. Meu nome é Letícia, sou estudante do curso de farmácia UFC, integrante do PET. Meu nome é Joyce, também sou estudante de farmácia e membro do PET. E hoje falaremos com a farmacêutica Tairine Lobo Gurgel, especialista no cuidado cardiopulmonar pelo Hospital de Messejana. Seja muito bem-vinda, Tairine. Se apresenta para o público e conta um pouco mais para a gente sobre o seu currículo. Bom dia a todos que estão aí me ouvindo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Joyce. Bom, meu nome é Tairine, né? E antes de iniciar, eu gostaria primeiramente de agradecer à equipe do PET, né? De farmácia da UFC, por terem me convidado para falar um pouquinho mais aqui sobre minha atuação enquanto residente multiprofissional do Hospital do Coração de Messejana, com ênfase em cardiopneumologia. Dizer para vocês que é uma honra, né? Estar falando aqui para vocês sobre a residência multiprofissional. Dizer, assim, que foram dois anos bastante árduos, né? Bastante puxados, porque como vocês sabem, são 60 horas semanais. Então, é uma rotina bem exaustiva, porém, é um crescimento tanto pessoal quanto profissional inexplicável para a nossa vida. Então, se vocês estão aí interessados, né? Em fazer uma residência, não pensem duas vezes, porque é um crescimento e tanto na nossa vida profissional. Se preparem, façam a residência e é isso. Então, eu sou graduada, né? Pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Eu atuei como farmacêutica do Centro de Atenção Psicossocial do município de Lavras da Mangabeira, aqui no Ceará. Eu sou especialista, né? Na modalidade residência no cuidado ao paciente cardiopulmonar pela Escola de Saúde Pública aqui do Ceará. E atualmente, eu estou fazendo especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Então, Tairine, como foi que você chegou na escolha dessa residência no cuidado cardiopulmonar? Bom, gente, durante toda a minha graduação, né? Eu sempre tive bastante afinidade com essa parte da farmácia hospitalar. Eu sempre tive muito interesse em saber o que era que o farmacêutico clínico ele fazia dentro de um hospital quais eram as atividades que ele realizava, que ele desenvolvia ali, né? Na unidade clínica, ali nos ambulatórios, né? Hospitalares. Então, eu sempre tive esse interesse. E aí, diante desse interesse, né? Eu fui pesquisar mais sobre a residência multiprofissional. Infelizmente, durante o meu tempo, né? Durante minha graduação, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo aí de ver, né? De ouvir uma ex-residente falando sobre a residência multiprofissional, falando quais são as atividades, né? Que são realizadas dentro de um hospital por um residente. Porque muitas vezes a gente escolhe ali uma residência, mas aí quando a gente passa no processo seletivo, não é aquilo que a gente estava imaginando, né? E aí, tendo uma pessoa falando sobre a residência multiprofissional, já é um meio caminho andado aí para a escolha de uma residência. Porém, na minha graduação, eu fui pesquisar. Fui saber o que realmente era essa residência multiprofissional, né? E eu vi que a residência, né? É uma especialização de prática e ensino ao mesmo tempo, em que o profissional residente, ele sempre está ali, né? Em contato com a teoria e com a prática. E aí, eu comecei o meu processo de preparação para a prova objetiva. No meu tempo, né? De realização desse processo seletivo, não teve a segunda fase, porque a escola de saúde pública, né? A ênfase cardiopneumologia era pela escola de saúde pública, ainda é. Só que hoje é unificado, né? Só uma prova e aí você concorre para a UFC, concorre para a escola de saúde pública, para as demais especialidades. Porém, no meu tempo, era separado. Era UFC, você fazia uma prova e cardiopneum, infec, você fazia outra, né? Que era pela escola de saúde pública. E aí, eu fui pesquisar os editais anteriores. No meu tempo, só teve a prova objetiva, porque a escola de saúde pública, ela estava passando por um processo de transição. Ela ainda estava na dúvida se iria continuar realizando as residências multiprofissionais. Só que, como eu vinha me preparando para a prova objetiva, então, para mim, não foi um susto, né? Para mim, não foi uma surpresa quando esse edital saiu só em janeiro. O edital, né? No meu tempo, saiu em janeiro e a prova foi só em fevereiro para a gente já iniciar as atividades em massa. Então, foi tudo muito corrido. No meu tempo, não teve tempo, né? De ter essa segunda etapa, que é a parte dos títulos, né? Da prova de título. E aí, como eu já vinha me preparando para a prova objetiva, então, para mim, foi bem mais fácil. Realizei a prova, né? Consegui, fui selecionada e entrei na residência. E aí, no meu tempo, eu sabia que eu queria uma residência, por isso que eu vim me preparando, né? Porém, eu ainda estava na dúvida qual era a especialidade que eu queria. E aí, eu fui pesquisar sobre as especialidades que a escola de saúde pública oferecia, né? Infecto, cardiopneuma, pediatria. E fui pesquisar também os locais de atuação, porque a gente sabe que cada especialidade tem um local de atuação. Cardiopneuma, hospital de Messejana, infecto, é São José, né? Pediatria, é no IAS. E aí, eu fui pesquisar sobre o hospital de Messejana e eu vi que era um hospital bem completo, em que o residente, ele não passava apenas pela terapia intensiva, por aquelas enfermarias, quando o paciente, ele não está tão crítico como o paciente de UTI, mas a gente também faz atendimento ambulatorial. A gente tem esse contato a mais com o paciente, a gente conversa com o paciente, tem essa oportunidade de conhecer a sua realidade, conhecer os seus familiares, que é algo que eu tenho bastante afinidade também. Então, quando eu vi que era um hospital bem completo, que tinha essas diversas especialidades em que o farmacêutico residente atuava, né? Que o farmacêutico, ele poderia passar por esses locais e também porque é cardiopneuma. Então, você sai especialista tanto na parte cardíaca como também na parte pulmonar. Então, são duas especialidades em uma só, né? E também, no Hospital do Coração de Messejana, a gente tem a parte pediátrica. Então, a gente sai com uma visão tanto de adultos, né? Que a gente faz atendimentos ali para adultos, como também tem essa parte pediátrica, onde faz o atendimento de pacientes cardiopatas, né? Pacientes com uma disfunção ali no coração, né? A gente passa na comunidade ali de rodízio, que está dentro da residência multiprofissional. E aí, foi a partir disso, né? Desse interesse, vendo essa ampla, né? Esse amplo campo de atuação lá dentro do hospital, que o farmacêutico residente pode passar, que eu escolhi cardiopneuma, que eu escolhi o Hospital do Coração de Messejana. Bacana, Tairinha, isso que você falou. Agora, sobre o processo seletivo, como é que foi a tua experiência? Como tu se preparou para a prova? Para a prova objetiva, como que eu me preparei? Primeiramente, gente, é sempre bom a gente estar pesquisando os editais anteriores, pesquisando as provas anteriores de residência. Por exemplo, eu fiz pela Escola de Saúde Pública, mas eu não só pesquisava questões, né? Referente à Escola de Saúde Pública. Eu pesquisava, né? Das demais residências. E aí, eu ia vendo qual era os assuntos mais prevalentes, né? De cada prova, quais eram as questões que eram mais cobradas. E aí, eu vi que eles cobravam muito a farmacologia, cobravam muito a farmácia hospitalar, cobravam muito farmácia clínica. Então, é bom, né? Vocês aí que estão na graduação, sempre que vocês estudarem algum assunto relacionado a esses conteúdos, que vocês vão respondendo questões. Vão responder questões de concurso, questões de residência, questões de seleção, que com certeza vocês vão garantir aí os primeiros lugares de vocês. E, gente, não vão pensando, ah, eu não tenho título, eu não tenho mestrado, doutorado, então eu não vou passar. Não vão pensando isso. Porque o profissional que faz uma residência, ele é o profissional ali que está terminando, né? A graduação. Então, muitas vezes, é o profissional ali que participa de uma monitoria, de uma extensão, de uma iniciação científica. Então, por esse lado, é bom vocês se preparando, né? Na graduação, participando o máximo aí desses processos, né? De iniciação científica, monitorias, que vocês vão fazer uma boa pontuação aí na prova de título. E na prova objetiva, vão vendo as questões anteriores, vendo quais são os assuntos que mais prevalecem nas questões. Vão, principalmente, resolver questões, gente. Porque a partir das questões que a gente revisa o assunto, façam ali um resuminho inicial, né? E depois vão resolver questões. Porque muitas vezes as questões que caem são muito parecidas. E os conteúdos, eles se repetem muito das questões. Então, é sempre bom. Terminou o assunto, fez uma revisãozinha ali, vão resolver questões. Que, com certeza, vocês vão se dar bem na prova objetiva. E quais são as atividades que um residente dessa área faz no Hospital da Messejana? Bom, gente, assim, as atividades, né, lá do Hospital do Coração, são várias. A gente da farmácia, a gente se diferencia das demais categorias. Por quê? Porque quando a gente entra na residência, a gente tem tanto aquela unidade fixa, é a unidade que o farmacêutico residente, ele vai desenvolver as atividades pertinentes à farmácia, que são as atividades de conciliação medicamentosa, orientação de auto-hospitalar, orientação de dispositivos inalatórios, análise clínica e técnica da prescrição. Então, quando a gente entra, a gente tem ali a nossa unidade fixa. E tem também a unidade de rodízio, que é aquela unidade que a gente vai rodizear com nossa equipe multiprofissional. Como é residência multiprofissional, então a gente vai ter ali uma equipe, uma equipe multiprofissional que a gente vai rodizear, né, nos demais setores do hospital, fazendo atividades multiprofissionais, interprofissionais. A gente faz atendimento interprofissionais com a nossa equipe, onde cada profissional, né, vai dar ali, vai contribuir ali de acordo com sua categoria, né, para o profissional, para o paciente, sempre visando o quê? O bem-estar do paciente, gente. A gente está ali pensando no paciente, então a gente faz esse atendimento interprofissional, que é algo assim, algo que me marcou bastante na residência, é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu vou realmente sentir falta, né, agora, quando eu entrar realmente no mercado de trabalho, eu vou sentir falta desses atendimentos interprofissionais, multiprofissionais, que a residência nos oferece. E aí, né, a gente passa, quando a gente entra, a gente é dividido em três equipes, e essas três equipes de residente, né, das demais especialidades, que é enfermeiro, físico, farmácia, vamos ser divididos em três equipes, e cada um vai para uma linha de cuidado diferente do hospital. Uma equipe vai para a cardiologia, uma equipe vai para a pneumologia, e a outra equipe vai para a pediatria, né, que é a parte de cardio-pediatra. E aí, cada um vai passar mais ou menos de dois a quatro meses de duração nessas unidades, e vamos desenvolver ali as atividades multiprofissionais com a nossa equipe. Em relação ao núcleo da farmácia, né, a gente fica ali na farmácia central também, que é a farmácia da dose, né, que é a dose que vai atender as unidades de internação ali do hospital, onde são realizadas, aviamento, aquela quantidade de medicamento que irá ser dispensado, que irá ser distribuído para cada paciente no período ali de 24 horas. Então, a gente faz esse aviamento da prescrição, né, entrega para o técnico, o técnico vai separar os medicamentos e vai levar ali para a unidade para o paciente. E lá na dose também a gente faz análise, né, da prescrição, aquela análise técnica e aquela análise clínica mesmo, geral. A gente faz também orientação de dispositivos inalatórios, que é o carro-chefe, né, lá do Hospital do Coração de Mensejana, porque atende pacientes com alguma disfunção ali pulmonar. Então, a gente faz essa orientação inicial. Sempre que o paciente vai iniciar, a equipe de enfermagem liga lá para a farmácia e ele só inicia quando o farmacêutico vai fazer essa orientação. Então, muitas vezes, né, a gente da residência, além da gente ficar com essa parte da nossa unidade fixa, a gente também orienta as outras unidades, né, as outras unidades, os outros pacientes que fazem, que vão iniciar esses dispositivos inalatórios. A gente também participa de atividades relacionadas à farmacovigilância, né, notificação de eventos, queixas técnicas e também fazemos a investigação daqueles casos suspeitos, né, de reações adversas nas unidades, como apoio ali para a gerência de risco. Durante a pandemia, a gente também esteve inserida nas atividades, né, referentes àquela notificação do uso das reações adversas em decorrência da utilização da hidroxloroquina, né, aqueles pacientes que iriam iniciar hidroxloroquina e cloroquina, a gente notificava, a gente fazia essa investigação. Além disso, né, dessa parte ali na farmácia central, a gente também faz atendimentos ambulatoriais, a gente dá residência, a gente é responsável, sim, por atendimentos ambulatoriais. Isso eu falo no primeiro ano, né, porque no segundo, após a pandemia, foi tudo suspenso, né, por conta do vírus aí, da transmissibilidade, então foi tudo parado, mas no meu primeiro ano, né, foi bem ativo, eu realizei atendimento no ambulatório de DPOC, que era o atendimento para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e agora finalizando, né, a ambulatório de cuidados paliativos, tive o prazer de conhecer a rotina e atividades, né, desenvolvida pelo farmacêutico nesse setor e aí junto com o farmacêutico eu fazia essas orientações, fazia a dispensação dos medicamentos sujeito a controle especial, né, da portaria 344 e, gente, relacionado à enfermaria de internação ali, né, que são aqueles pacientes menos críticos do que na UTI, a gente também passa pela UTI. Nas UTIs tem o farmacêutico responsável, né, que a gente vai se vir de apoio e de suporte, mas a gente também faz o rodízio de mais ou menos 2 a 4 meses nas UTIs e nas enfermarias a gente faz aquelas atividades de conciliação medicamentosa, né, que é algo assim bem presente no farmacêutico hospitalar, então a gente vai conversar com o paciente, a gente vai conhecer mais a rotina do paciente, que hora ele acorda, que horas ele toma o café da manhã, porque a partir dessa conciliação a gente faz o plano desse paciente, né, a gente vai fazer a otimização dos medicamentos desse paciente, que horas esse medicamento é para ser tomado e a partir da conciliação a gente conhece a rotina daquele paciente, porque não adianta a gente colocar ali o medicamento no horário que o paciente vai estar dormindo, que a gente sabe que ele não vai aderir ali àquela terapia, então a gente busca conhecer melhor o paciente, busca conversar, busca realmente puxar toda essa rotina para a gente conseguir fazer um plano, né, terapêutico ideal e que seja de acordo com suas realidades, né, de acordo com suas reais necessidades. A gente também realiza orientação de auto-hospitalar, né, intervenções farmacêuticas, né, que são maneiras de otimização da prescrição, tais como ajuste de dose, forma farmacêutica, composição química, alguns substitutos ali quando o hospital está em falta de algum medicamento e sempre visando o que? O foco no paciente, na melhoria clínica daquele paciente, né, no efeito terapêutico, sempre com foco na segurança e na sua efetividade. Puxando aí mais para o lado, né, das visitas multiprofissionais e interprofissionais, a gente realiza atendimentos interprofissionais à beira-leito com a nossa equipe, né, com a nossa equipe ali da residência e também muitas vezes a gente realizava atendimento multiprofissionais da residência juntamente com as equipes ali da unidade, porque quando a gente chega já tem a equipe multiprofissional ali daquele setor, né, tem enfermeiro, tem físico, infelizmente farmacêutico, ele não, não existe o farmacêutico responsável, mas a gente da residência passa a ser ali o farmacêutico responsável das enfermarias, né, que são aquelas unidades de internação de pacientes menos críticos, como eu falei. Além dessas visitas, né, desses atendimentos interprofissionais, a gente também faz educação em saúde nas unidades com a nossa equipe de residência, ou seja, assim, né, no INI, assim que a gente entra na unidade, a gente faz um calendário para fazer essas educações em saúde, tanto com os pacientes como com os profissionais e também com os acompanhantes. A gente tem ali um, senta, né, o primeiro encontro, pergunta a esses pacientes quais são as dúvidas deles e aí, né, a maioria das dúvidas dos pacientes e dos acompanhantes é em relação aos medicamentos. Então, os medicamentos, a gente sabe que tá em todas as unidades, é algo que realmente eles têm dúvida, que eles querem saber, algo que eles perguntam. E aí, sempre, todas as unidades, eu tinha ali mais ou menos uns dois dias, né, de, na semana em que eu realizava essas educações em saúde, era relacionado a algumas orientações gerais, né, farmacêuticas, era relacionado ao uso racional de medicamento, orientação sobre os dispositivos inalatórios. Então, era uma série aí de atividades que a gente realizava. Vocês sabem, né, que a, como eu já falei, a residência, ela é, ela tem a parte teórica, mas também ela tem a parte prática. Ou seja, é, durante três vezes na semana, à tarde, a gente tinha o quê? As rodas, né, não tinha essa, ah, não vai ter roda hoje. Tinha, assim, toda semana a gente tinha a roda de gestão, que era na segunda-feira, a roda de núcleo, que é com o núcleo da farmácia, ou seja, era o R1 e o R2, juntamente com alguns preceptores. E tinha também a roda de equipe, que era com o preceptor ali de equipe, em que a gente ia discutir casos referentes à nossa equipe ali de atuação na unidade, a gente ia dividir ali as atividades. E a roda de gestão é com todos os residentes, né, da farmácia, físio, e aí a gente se juntava, ia discutir casos clínicos, ia discutir artigos, ia apresentar alguma sessão clínica, né, de algum paciente que a gente se interessou, que a gente atendeu, a gente viu que era importante, e a gente, né, nessas rodas, a gente ia discutir todos esses assuntos relacionados ao estudo mesmo, né, estudo de artigo, casos clínicos, sempre direcionando nossos estudos e nosso trabalho, aprender em serviço e na prática. Além disso, né, eu e a minha dupla lá de residência, que foi quando a gente entra, né, entra duas residentes ou das residentes, e aí no meu tempo, foi eu e a Sônia, e a gente sempre tinha essa preocupação de saber o que era que as equipes estavam necessitando, né, relacionado a algum, algumas dúvidas de alguns medicamentos, e a gente gostava de produzir, de confeccionar. E aí, durante a pandemia, a gente ficou muito restrito ali na farmácia central, que é a farmácia da dose, a gente ficou impossibilitado de ir para as unidades, que é algo que a gente realmente gosta, de estar nas unidades conversando com o paciente, né, fazendo conciliação. Só que a gente ficou muito ali restrito por conta da pandemia, né, a gente da residência, a gente não podia estar muito ali na unidade, né, por questão mesmo da transmissão do vírus. E aí, eu e a minha dupla, a gente viu a necessidade de fazer cartazes relacionados à orientação do dispositivo, que a gente não estava mais podendo fazer, a gente não podia para subir para orientar. E aí, quem fazia isso eram as técnicas e as enfermeiras. Só que aí, eles têm muitas dúvidas em relação aos dispositivos. Aí, a gente produziu material, um vídeo, né, se vocês tiverem interesse, tem até na internet, um vídeo, né, sobre o uso desses dispositivos ali, para melhorar o atendimento àqueles pacientes, né, e a gente fixou em todas as unidades do hospital. Não só naquelas, né, que atendiam pacientes com covid, mas também todas as unidades do hospital, para assinar mesmo as dúvidas que esses profissionais, eles tinham. É certo, Tairine. Muito bacana o que você compartilhou sobre a rotina, né, do farmacêutico nessa residência. Teve algum momento, assim, que você vivenciou que foi marcante, que você gostaria de compartilhar? Gente, assim, como o momento marcante que eu vou levar, assim, para o resto da minha vida, são os atendimentos com a minha equipe, né, são os atendimentos interprofissionais que a gente realizava. Assim, cada profissional ali contribuindo para um paciente, a gente via, né, a necessidade daquele paciente de estar ali a equipe ajudando a ele, estar ali a equipe orientando. Então, foi até um dos pontos que eu destaquei, né, foi esse atendimento interprofissional, a residência, quando a gente entra na residência, a gente sai com outro olhar de atendimento multiprofissional, de atendimento interprofissional. A gente vê quanto esse atendimento é marcante. Eu pude ver a importância ali de cada profissional no cuidado, né, da qualidade de vida do paciente. Eu pude perceber que não existe paciente mais importante ou menos importante do que outro, não. Cada profissional é importante, cada profissional ali dá sua contribuição e estamos ali por um bem maior que realmente é a qualidade de vida do nosso paciente, né. A gente tá ali por eles e para eles. Então, assim, foi algo bem marcante que eu vou levar para o resto da minha vida. É algo que eu e a minha equipe, né, a gente, ah, meu Deus, quando a gente sair, vou sentir falta desses atendimentos multiprofissionais, desses atendimentos interprofissionais. Além disso, eu destacaria mesmo o apoio, né, e que a gente tem um ali fortalecendo o outro, que a gente sabe que a residência é algo bem puxado, né, é algo bem estressante, que se a gente não tiver ali a nossa equipe de apoio, a residência vai se tornar ainda mais difícil. Então, para a gente concluir essa residência, é algo que a gente tem que ter em mente, né, essa interação com a nossa equipe, são esses atendimentos múlti. E quando a gente chegava para fazer um atendimento, a gente via, né, o olhar de gratidão ali do paciente quando a gente estava saindo. É assim, é uma orientaçãozinha que a gente acha que não é importante. Ah, uma orientaçãozinha besta, o paciente não vai aprender. Não, gente, muitas vezes eles estão esperando ali a nossa ida. Eles querem que a gente escutem eles, eles querem, então, a gente como profissional, a gente tem que estar ali escutando, conhecendo a realidade deles. Muitas vezes a gente não tem tempo, mas tirem ali um tempinho para conversarem com eles, conhecer, né, a realidade de cada um. E que é o que realmente me fortalecia quando eu saía de um atendimento, né, quando eu saía com a nossa equipe era isso, é algo que a gente vai levar. É esse olhar de gratidão dos pacientes, né, quando a gente saía. Porque cada um ia, dava a sua contribuição, dava ali uma orientaçãozinha. Com o decorrer do tempo, a gente via a evolução realmente daquele paciente, né, que cada profissional vinha ali com um saber a mais. Era uma orientação simples, mas quando somava, quando se somava, era algo gigante para aquele paciente. Então, realmente, o atendimento interprofissional é algo que eu vou levar, assim, para o resto da minha vida. É algo que me marcou. É algo, assim, que eu digo a vocês que aproveitem, caso vocês queiram realizar uma residência profissional, são esses atendimentos interprofissionais com a equipe de vocês. Não que vocês não aprendam com ali o núcleo da farmácia. A gente aprende muito também as atividades pertinentes à farmácia. Mas essa parte, né, interprofissional e multiprofissional, ela está muito ligada ali à residência multiprofissional, né, como o nome já diz. Muito interessante. É muito bom que você ressaltou isso do trabalho multiprofissional, né, a gente sabe, a gente vem tentando ressaltar isso há muito tempo, de que os profissionais da saúde trabalham muito melhor em conjunto. Então, assim, depois de tudo isso que você já falou, você já deu muitas dicas sobre se preparar antes, alguns projetos dentro da universidade, na própria graduação. Mas eu queria saber se você tem mais alguma dica que você quer dar para quem está pensando em fazer a residência, ou quem já decidiu fazer, se você tem alguma coisa que queira falar. Bom, gente, para vocês, né, que estão aí pensando em fazer uma residência, para vocês ainda que têm dúvida, né, qual especialidade vocês querem seguir, busquem, né, essa... A PET, né, está de parabéns por estar fazendo aí essa parte de de orientação, de mostrando o que é que realmente o farmacêutico residente faz em cada especialidade faz em cada hospital. Então, vejam, né, analisem direitinho qual é a afinidade de vocês, qual é o perfil de vocês, porque eu estou falando aqui de atendimento múltiplo, mas tem realmente profissional que não gosta dessa parte, né, gosta ali de ficar mais retido na farmácia. E aí eu não julgo isso. Existem pessoas e pessoas, né, cada um tem sua afinidade. E conheçam bem, né, pesquisem sobre o hospital, pesquisem sobre as atividades que são realizadas ali no hospital. Em relação à prova, gente, vão com isso no pensamento. Se vocês fizerem uma pontuação boa na prova, vocês estão dentro da residência, pode ter certeza. A prova, ela é tanto eliminatória, né, ou seja, se você não fizer ali 50%, você não vai para a prova de títulos. Então, estudem para a prova objetiva, vão se preparando aí na graduação. Estão estudando ali farmacologia, algum assunto, pesquisem. Porque durante minha graduação, né, minhas provas não eram voltadas para concurso, não eram voltadas para residência. Então, se por acaso de vocês também não forem, vão pesquisar. Entrem ali em sites que tem muitas questões, né, tem questões relacionadas àquele conteúdo. Então, resolvam questões. Vão resolvendo questões que vocês conseguem realmente revisar aquele assunto e fixar aquele conteúdo. Relacionado à parte da segunda etapa, né, que é a prova de título, participem aí de cursos, né, vocês aí que ainda estão na graduação, são cursos, monitoria, teorias de iniciação científica. Vão participando dessas atividades que vocês vão também fazer uma pontuação muito boa. E aí, né, além de pesquisar em questão da prova objetiva, vão fazendo resuminhos, né, daqueles conteúdos. Vão focando naqueles assuntos que mais caem. Baixem edital, né, o edital ali tem vários, vários assuntos, né, que pode cair na sua prova. Porém, as provas, elas já são bem assertivas. Elas mostram as questões e, de acordo com as provas, dá para a gente ver. Ah, cai muita farmacologia. Muita farmacologia ali do sistema nervoso central, né, sistema cardiovascular. Então, é isso. E a gente vê que agora está bem mais concorrido, né, a residência não está como antes. Então, vão se preparando que, com certeza, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir aí a aprovação, né. Vocês vão ter um bom desempenho na prova e irão passar. E qualquer coisa, né, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber algo, né, mais que eu não falei, algo mais profundo, podem entrar em contato comigo que eu vou responder vocês. Vou dizer mais ou menos, né, algo que não foi esclarecido aqui. Eu, com certeza, vou esclarecer. Certo. Então, esse foi o nosso quarto episódio do Formulando Podcast. Agradecemos a participação da Tairine e dos nossos ouvintes. Lembrando que, na descrição do episódio, tem um formulário de avaliação. Então, se vocês quiserem responder e deixar uma sugestão de tema que vocês querem ver aqui, podem ir lá. E, além disso, você encontra também as nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, arroba PetFarmáciaUFC. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho